Os Estados Unidos, é para mim uma grande honra hoje estar aqui convosco e procedermos à entrega das cadeiras e à entrega de bolsas de estudo. Esta é uma iniciativa do Rotary Clube de Sintra, que nós consideramos muito relevante e que merece naturalmente o reconhecimento de parte da Câmara Municipal de Sintra e a minha presença aqui enquanto Vereador da Seguridade de Inovação Social é precisamente um estímulo para estas atividades no âmbito social que o Rotary Clube de Sintra tem vindo a desenvolver. Esta é mais uma iniciativa que a Junta de Freguesia, já vem de há um tempo esta parte, a promover, que é a questão das bolsas de estudo. E, portanto, hoje entregou-se aqui 14 bolsas de estudo de alunos da Freguesia, resultante de um processo que nós desenvolvemos, que é o orçamento participativo e que nós tentamos divulgar e que tem tido bastante sucesso e que nós acranhamos. Hoje, hoje, vimos aqui, efetivamente, duas, assistimos a dois aspectos que eu gostaria de realçar. É o aspecto social, com a entrega das cadeiras de rodas, que os lotários me dão uma tampa em diferença, que dá um tempo esta parte que vem desenvolvendo e que a Junta também tem acompanhado desde 2005, e depois a questão educacional. Portanto, são duas áreas que a Freguesia estima e tenta, efetivamente, desenvolver, porque sentimos que, sem o bem-estar das populações e sem ação, sem cultura, temos a população menos bem preparada. E, portanto, ficamos satisfeitos, continuamos a querer divulgar e a querer participar com estas instituições, para que alguma coisa a gente consiga, para bem da população, implementar e transmitir, quem está presente, esta mensagem de ajudar quem mais precisa e de fomentar, efetivamente, a educação e a ação social. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL